Eu tenho a impressão, posso estar errado também, mas que o senador Sérgio Moro tenha se transformado finalmente num político depois de eleito senador. Se ele tivesse essa sensibilidade quando foi convidado para ser ministro da Justiça, talvez ele fosse hoje juiz do Supremo. Olha só, é verdade. Eu acho que ele meio que aprendeu na amarra como que é o ambiente político, aquela relação que ele passou a ter com o ex-ministro Dino e a maneira como ele começou a se movimentar no Senado nos últimos meses ou talvez no último ano, demonstram que ele entrou no jogo. A manifestação do senador Randolfe, que sendo quem é, representando o que representa desse jeito, mostra o aspecto corporativo da instituição, assim como acontece no Supremo, acontece no Senado, acontece no Congresso, acontece na Câmara. Existe um espírito de corpo que eu acho que é do interesse do senador Moro de também participar. Agora é do interesse dele pessoal. Ele sentiu que sem a posição de senador não ia sobrar absolutamente nada para a sua vida. Ele que tinha uma carreira institucional importante, optou por ser político e quase se colocou numa situação de não ter nada. E é aí que fica difícil. Então eu interpreto um pouco o que aconteceu aqui como uma conveniência para todo mundo. Eu tinha informação de gente que eu tenho muita confiança do ambiente do Senado, dizendo que ele ia ser cassado. Não tinha nenhuma chance dele não ser cassado. E veja só o que aconteceu. Então eu acho que é um rearranjo, o velho aspecto da cooptação da política do velho Raimundo Faoro. Como ela funciona? Ele se, vamos dizer assim, acalmou, cooptou, jogou dentro do jogo da corporação. Os colegas abraçaram e, no final, dentro desse ambiente conjuntural muito apropício, ele conseguiu se salvar. E, no final, a última frase que ele coloca na mensagem é, no interesse do povo do Paraná, eu vou trabalhar para o Brasil, o interesse do povo do Paraná, que é a função do senador e, quiçá, sair dessa enrascada que eu me meti lá atrás e seguir a vida. Então eu interpreto que é por aí. Não tem muito o que dizer que não seja a velha política sendo praticada agora também por ele.